Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com todos vocês? Estou aqui no centro da cidade de Garanhuns Estou passando aqui na famosa Rua das Óticas E vamos lá no Relógio das Flores Vou mostrar para vocês aí Vamos passar ali na Fonte Luminosa Está bem bonita aí Com o Natal de Garanhuns Vamos passar na charmosa Avenida Rui Barbosa Avenida mais famosa de Garanhuns Também está muito iluminada E vocês vêm comigo Aí na Garupa Estamos aqui nas ruas de Garanhuns Mostrar para vocês aqui o Natal Saindo do centro da cidade Não deu para mim filmar Avenida Santo Antônio Porque está toda fechada Vai ter o passeio lá de Papai Noel Por isso que não teve como eu filmar Mas vou mostrar para vocês o Relógio das Flores Lá em cima E também a Praça da Fonte Luminosa Deixa o like galera aí nesse vídeo Comente E se você está chegando aí pela primeira vez no canal Já se inscreva no canal Tem muito conteúdo aí bacana para vocês Esperar o sinal abrir aqui Essa daqui que é a rua Doutor José Mariano Já estamos chegando aqui na Praça Na Praça da Fonte Luminosa Está bem bonita aí Tem vídeo Aí no canal dessa praça Vou deixar na descrição desse vídeo aí para vocês Uma das praças mais bonitas Aqui do Natal de Garanhuns 2022 Está bem bonito Sinal está verde Já estamos chegando aqui na Avenida Rui Barbosa O sinal lá na frente está intermitente Significa aí que Atenção O pessoal tem que ter cuidado aí Que está liberado o trânsito para todo mundo aqui Esse aqui é o início Da Avenida Rui Barbosa Como vocês veem aí Está toda iluminada Até o Relógio das Flores lá em cima Eu acho que tem uns dois quilômetros de avenida aqui E toda assim ó Iluminada Nesse Encantos de Natal 2022 Aqui da cidade de Garanhuns, Pernambuco Mostrar para vocês viu Algumas lojas Também aí ó Enfeitadas Aí com o Natal Tem um sinal ali na frente Um restaurante aqui ó Todo aí iluminado Venha conhecer o Natal aqui de Garanhuns Vários lugares aqui ó Para o pessoal tirar foto Tipo aqui nessa casinha Fica bem bonito Natal de Garanhuns esse ano Que está bem bonito Bem organizado É esperado muitos turistas Aqui na cidade Na cidade das flores E nós vamos lá Até o relógio das flores Que fica ali em cima Alguns ônibus aqui ó De turistas e visitantes Essa é a Rui Barbosa Deixa o like De vocês aí nesse vídeo Comente E quem não é inscrito Se inscreva no canal Quero mandar um abraço A cada novo inscrito Que chega aí no canal Quem já veio aqui No Natal de Garanhuns Deixa aí nos comentários Vê aqui Vamos passar aqui Relógio das flores Santuário Mãe Rainha Lá na frente É o que a praca está Mostrando ali ó Lá na frente Esperar o sinal abrir Uma avenida bem bonita Vão Várias pessoas aí Fazendo caminhada Sinal vai abrir agora Os sinais aqui Dessa avenida tem Fiscalização eletrônica Pô Vídeo monitoramento Já estamos quase chegando Aqui no relógio das flores Essa avenida aqui Tem vários restaurantes Os melhores restaurantes De Garanhuns Fica aqui nessa avenida Vamos passar aqui no sinal O sinal está verde Último pontinho Toda iluminada Galera aí Como vocês viram Aqui é o terraço O que tem aqui nessa rua É restaurante Viu Lá na frente Está o maior prédio Da cidade de Garanhuns E estamos chegando aqui No relógio das flores Aqui ó A esquerda Essa é a praça Tavares Correia A mais bonita Aqui de Garanhuns Aqui no Natal 2022 O Encantos de Natal Vou dar uma volta Aqui para mostrar para vocês Prestar atenção aqui No trânsito Venha conhecer Garanhuns Nesse Natal Quem não for inscrito Se inscreva Aí no canal Tem vídeo Eu mostrando Essa praça aqui Aí durante a noite Aqui do Natal No dia da abertura Aqui do Natal De Garanhuns E vou mostrar para vocês Está aí na descrição Desse vídeo Vários ônibus O pessoal tem que ter cuidado Aí com os veículos Bastante gente Aqui em Garanhuns Viu Quem nunca veio Aqui no Natal Venha conhecer O pessoal aqui Aqui fica o relógio das flores O local aí Que o pessoal Mais vem visitar Aqui em Garanhuns Bastante gente Olha lá como é bonito Vou deixar o vídeo aí Na descrição Para vocês aí Aqui diretamente Do relógio das flores Várias pessoas Vendendo aí Alguns objetos Fazendo seu trabalho Fizemos o retorno aqui Vamos até A saída Da cidade de Garanhuns Avenida bem bonita Aqui ó Onde a pessoa anda Aqui no centro de Garanhuns É desse jeito Tudo iluminado Com Natal 2022 Garanhuns Que não deixa Nada a desejar Com o Natal Lá de Gramado No Rio Grande do Sul Venha você também Visitar Garanhuns No Natal 2022 Estamos aqui Na saída Da cidade Iluminação Aqui também Ó O nome Garanhuns Aqui também Tá iluminado E essa é a saída De Garanhuns Quero agradecer A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Peço que deixem O like Comente E se você Não é inscrito Se inscreva No canal Até o próximo vídeo